Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Caralho, mano, eu puxei o ringue e acabou no meu dedo, caralho, ô, caralho, clipe isso aí, mano, acabou um ringue no meu dedo, eu tenho certeza, tio. Tíbia Blackjack, aposto que os Coins ganhem muito dinheiro, tema de Blackjack, roleta, quest game, high low, sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins semanalmente, tudo 100% seguro, acesse agora, link na descrição! Este é o mais novo servidor de Tíbia do momento! Bem-vindo ao Phoenix OT! Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com um sistema de Forge e Ties totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais! Venha conferir! Acesse o site e comece a jogar agora mesmo! Não, 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 não Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Ah tá Me derrubaram aqui Deu, não tinha mais tempo Ah tá Me derrubaram aqui na correria Bato o H em você, entendeu? Eu vi Jesus Ah me chama de turdão do anel pelo amor de deus Caralho quanto que eu fiz de vida Ah não, não, não ué Fala aí, bota lá, bota lá Morri que dó Aí, aí, aí Morri, corre, corre, corre Morreu Morri Meu Deus, vem Ah E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto